Carleano Divulgações São quem tem amor e que sente saudade Mas que barbaridade Sou, mas que barbaridade Mas que barbaridade São quem tem amor e que sente saudade O churrasco e o bom chimarrão, ou a gaita de ponto nas mãos, pra se ver quando a noite se paga Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade cheio, mas que barbaridade sou quem tem amor e quem sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade cheio, mas que barbaridade sou quem tem amor e quem sente saudade Vamos lá no sul O churrasco e o bom chimarrão E bailando a boa O churrasco e o bom chimarrão Que gostoso E bailando a boa Gotta, What you say set site,onia Fate daí Fika Toe Fika Pure Outro Fika Lord Fika 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 Cora